É isso, Eliane. Nossa retrospectiva 2017 fica por aqui. Na semana que vem o Interesse Público está de volta com novas reportagens já em 2018. Ano novo, mas o foco é o mesmo. O MPF atenta aos direitos do cidadão, justiça e cidadania. E é claro, ao combate à corrupção. E você que acompanha o IP também pode participar do programa, não é mesmo, Galton? Não só pode, como deve. Nosso e-mail é interessepublico.mpf.mp.br. As reportagens estão todas na internet. O site é mpf.mp.br. O interesse público também está no YouTube, youtube.com.br. E a gente fica por aqui desejando um excelente ano novo. Ótimo 2018 para todos nós. Tchau, tchau. 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 Obrigado.